Eu sou pai de uma menina. Quando nasce um filho, é que a gente começa a sentir o quão desejoso a gente é de servir mais, de querer deixar um legado maior. É quase que como uma herança de um céu que começa aqui. Porque a figura do pai é sempre sinônimo de presença. Eu acho que todos os pais que estão me vendo, me ouvindo, sabem do que eu estou falando, que quando a gente é pai de adolescente, a gente está fazendo doutorado em pai. Eu diria que não só doutorado, mestrado e doutorado ao mesmo tempo. Eu não sei se tecnicamente é possível, mas deve-se ter um jeito de dizer que se faz doutorado e mestrado ao mesmo tempo. Porque quando você é pai de adolescente, é bem isso mesmo que a gente é. A gente passa por essa experiência de que parece que a gente não é nada, não sabe nada. E você precisa ter um eixo fenomenal para não perder a paciência. E é exatamente isso que a gente tem que ter como pai. A gente não pode perder a paciência com os filhos. Porque o mundo aí fora já perdeu faz tempo. Isso é o que nos torna paz. A capacidade de ser pai é exatamente essa, de ir além daquilo que as pessoas comuns na rua são ou fazem. Eu acho que os pais não têm limite para amar, para compreender. E é isso que a gente sente como pai. A minha menina, quando entrou na minha vida, fez exatamente isso acontecer. Tirou esse medo de ir além na capacidade de amar. Eu estava viajando. Minha mulher me acompanhava. Ela viajou comigo por seis anos, a Nisa. E nós estávamos indo para Assis-Chateaubriand. Minha mulher descobri que estava grávida em Assis-Chateaubriand, no Paraná. E naquele dia, eu acho que foi o show mais bonito que eu fiz na minha vida. Porque eu senti que ali a minha missão estava começando. Igual o dia também que minha filha disse que queria ser médica. No dia que minha filha disse que queria ser médica, eu falei assim, olha, eu preciso de alguns discos ainda na minha vida, para que eu possa oferecer uma retaguarda, para que ela viva esse seu ideal com alegria. Porque pai, é isso. É ser retaguarda na vida de alguém. De poder permitir que a minha esposa e que a minha filha vivam os seus ideais, ainda com o meu trabalho. Eu sonho com isso, que eu possa ver um dia a minha filha se formar, estar lá batendo palmas, chorando com ela, nas alegrias dela. Quem sabe? Pais apaixonados têm mais forças para viver. Se vem, a dor é bem, mais fácil enfrentar a dois. Filhos desejados são muito mais felizes, Porque no colo de seus pais há muito mais amor. Paixão de pai e mãe, é como um barco em alto mar. Se vem a tempestade, um não deixa o outro afundar. E os filhos vão crescendo, confiantes nesse barco, Porque no colo de seus pais não há melhor lugar. Um beijo de um casal apaixonado Vale tanto quanto a oração Vale para os filhos entenderem A paz que brota desta união Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais.